Décima primeira concorrente da noite, uma milonga pra um índio que gineteia com letra de Rogério Vigagrani, música de César Oliveira e que nos vem de São Gabriel. Treme o chão da fronteira quando uma aula se pega pisoteando as macegas, levantando povadeira, a morte abre a porteira quando a vida litoreia, o sangue esquenta nas veias e esconde o toso um cavalo, pois este é o maior regalo pra um índio que gineteia. Com o arranjo de Marcelo Caminha, no palco da nona tafona, para nos apresentar esta milonga, Marcelo Caminha, violão solo, César Oliveira, violão base, Diego Caminha, contrabaixo, Edilberto Bergamo, gaita botoneira, Marcelo Schmidt, bateria, para a interpretação de Jairo Fernandes. O que me salta um floreio, de milonga pela boca, me dá uma vontade louca, de partir a guitarra ao meio, Sou um homem dos arreios, conheço, parada feia, Trago dentro das veias, minha estampa, palanqueada, E esta cantiga porreada, pra um índio que gineteia. E esta cantiga porreada, É uma vocação, que o índio já traz de berço, E aprende a rezar o terço, desta chucra religião. Só quem traz no coração, troufilhas de mal gosteados, Crinudos e descrinados, maulas de poçovada, São mestres nas gineteadas, entre potros e aporreados, O mundo trancado é ponta, E a vida adoreia a morte, porque o destino e a sorte, De gineteada nos contam, de baguais que se desmontam, No meio da polvoadeira, treme o chão da fronteira, Quando um cantando se azora, amarrando um par de esporas, Num par de botas potreiras. Quem tem alma de palanque, conhece a força do lombo, Mas não se entrega num tombo, se a luga um corcóvo lhe arranque, Porque a volta do rebeenque, num volteio rasga o vento, A coragem é um sentimento, que fez do taurão sulino, Exploreador dos malinos, que sentem cosca do tento, Para o índio que gineteia, Este cantar é um regalo, e quando impeço a cantá-lo, O meu sangue corcoveia, uma ânsia ceboleia, Inter parece um feitiço, pois me agrada o rebuliço, Que se apronta mano a mano, Pode agarrar de algum paisano, E os carros de um fronteiriço, Obrigado.